Viu papacapim, você nos transmita alegria, é muita melhora O papacapim, com seu jeito simples de viver, e o sorriso que nos contagia Quando estou bem triste, e sinto vontade de chorar Viu papacapim, com outro YouTube ou Instagram, vejo o Dinho Papacapim E começo novamente a me alegrar, ele é o rei dos memes, tem alegria, nota amigo Seu sorriso cativante, já conquistou todo o Brasil Quando estou bem triste, e sinto vontade de chorar Ou no YouTube ou Instagram, vejo o Dinho Papacapim E começo novamente a me alegrar, e começo novamente a me alegrar Quando eu vejo papacapim, e começo novamente a me alegrar O papacapim, o papacapim, e começo novamente a me alegrar É muita melodia É o rei dos memes, Dinho Papacapim Olha! E aí E aí E aí E aí